Bom galera, como vocês podem ver, aqui foi a mamona, certo? A mamona que eu triturei E assim, essa ficou bem triturada Aqui é o milho Falha de milho Mostrar a vocês aqui Eu vou triturar isso tudo Então, por que? Para que? Essas palhas aqui, é o que eu tenho em abundância aqui São palhas de licorizeiro Milho aqui também Eu vou estar colocando na composteira, que era um tanque, né? Aí eu fiz mal feito Aí vazou, e é uma composteira hoje É muito bom isso E assim, vou mostrar a vocês como está aqui Eu coloquei Eu coloquei aqui, ó A composteira já está se decompondo As matérias orgânicas já estão se decompondo O objetivo é fazer areia vegetal para a produção das mudas de plantas suculentas e cactos Essa cobertura aqui ajuda também a acelerar Ó Tem até micro-organismos eficientes aqui Para decompor essa matéria Então, vou encher São 3 mil litros Aí tem uma saída aqui Aí tem uma saída aqui que eu coloquei Essa saída é Essa saída aqui é do É do tipo churume Que eu vou mostrar a vocês Quando eu molhar ela aqui Vai sair o churume De toda essa matéria orgânica Aí em 6 meses já vai estar pronta a areia vegetal Que é o adubo Bom pessoal, agora eu estou molhando aqui a matéria orgânica E a expectativa é sair por esse cano Então é preciso molhar Para se decompor Aqui também Então é isso aí Depois de 5 minutos molhando aqui O resultado começa a aparecer Esse churume sai aqui É sinal que já está tudo Já está tudo Molhado aqui Só desligar a bomba E cobrir com palha Pode ser com essa palha mesmo Aqueles resíduos orgânicos ali Eu vou triturar e colocar isso Então o objetivo da máquina é esse Produzir resíduos orgânicos Para eu poder estar colocando Nas plantas Na composição do substrato Desde já, muito obrigado Qualquer dúvida É só colocar aí nos comentários E também dizer que aqui demora 6 meses É diferente do processo de vermes e compostagem Você coloca as minhocas e demora 2 meses Sem as minhocas aqui O processo é demorado Eu posso até acrescentar algumas minhocas aqui Para acelerar o processo Desde já Muito obrigado a todos Qualquer dúvida Então aqui eu transformei Esse tanque em uma composteira gigante Então eu espero estar Conseguindo em torno de Mil quilos de Areia vegetal Então desde já Mil não Mais uns dois mil Desde já Muito obrigado a todos os inscritos Qualquer dúvida É só deixar o comentário Sugestões também eu aceito E crítica também Muito obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos